Uma linda torta de nata. Ingredientes da base. 3 quartos ou 90 gramas de farinha de trigo, meia xícara ou 90 gramas de açúcar, meia xícara ou 100 gramas de manteiga, 200 gramas de chocolate branco picado para a calda, uma xícara ou 240 ml de água, duas xícaras mais meia xícara ou 450 gramas de açúcar refinado, 40 gramas de glucose de milho, uma unidade de canela em pau, casca de meio limão. Para o creme, duas xícaras ou 500 ml de leite, um terço de xícara ou 50 gramas de farinha de trigo, um quarto de xícara ou 25 gramas de amido de milho, meia xícara mais um quarto de xícara ou 180 ml de água, duas xícaras ou 500 ml de calda, um ovo e cinco gemas. Lembrando que a receita completinha está no nosso Instagram. Isso aí, são duas receitas aqui em uma. É isso que eu ia falar. Já comecei derretendo o chocolate com a manteiga a cada 30 segundos no micro-ondas e vou deixar reservadinha aqui. Boa. Então, a nossa culinária... Bom, né, Biane? Bom, eu já tomei o meu tão rápido. Ah, é tão bom. Ó, já derreti a manteiga com o chocolate branco, vou para o fogão agora, para a gente poder começar a fazer a base desse creme de nata, tá? Ou pastel de Belém. A gente só pode, na verdade, chamar pastel de Belém. Porque é feito em Belém. Em Belém, exatamente isso. Para fazer essa calda, que é muito simples, ó, panela, vou colocar água. Vamos ligar a água. Ligar a água? Ligar a água, exatamente. Está desligada, vamos ligá-la. Açúcar. Um pouco de glucose. Você pode optar por a glucose que você encontra nas casas de confeitaria, ou senão você pode comprar aquela que tem no mercado. Hum, tá. Aquele que é caro. Sei. Serve também, tá? É caro e escrito até errado. É, com K ainda. É esse mesmo, tá? Um pouquinho aqui, ajuda a estabilizar um pouco a nossa calda. Canela em pau e cascas de limão, que vai trazer um pouco de acidez. Aqui, ó, a gente vai deixar derreter isso aqui. Não é para criar muito uma calda, é só para derreter o açúcar, tá? Simples desse jeito. Vamos deixar acontecendo aí e daqui a pouquinho a gente volta para o fogão. Então, ó, já derreti aqui o chocolate com a manteiga, tá? Vou colocar tudo dentro dessa tigela maior aqui agora. Pronto, vou trazer para cá. Deixa eu pegar aqui uma colherzinha. Pronto. Ó, vou trazer tudo para cá. O chocolate, gente, vai derretendo a cada 30 segundos, tá bom? Não se preocupe não, derrete super rápido, não tem segredo. Vai que vai ligeiro. A cada 30 segundos, micro-ondas, para não queimar. Vamos colocar o açúcar. Ele é como se fosse um brownie. Isso aqui é praticamente um brownie, tá? Um brownie de chocolate branco. Um brownie de chocolate branco. Melhor ainda. Ó, coloquei o açúcar. Vou colocar os ovos. Pronto, ó. E vou misturar. Muito simples esse processo, tá? Essa é a nossa base. Ah, mas eu não quero fazer o creme, quero fazer só a base. Top. Fica um brownie de chocolate branco. Tá moderno. Você viu, Biane? Top. Topzera, Brasil. Topzera. Topzera, meu. Ó, já fiz aqui e agora mistura a farinha. Então nós temos a base, esse brownie de chocolate branco, que é onde a gente vai colocar o creme por cima. Tá? Que dele. Só ele, minha gente. Já deu uma receita. Já, já funciona bem. Tem um sorvete, se você quiser junto. Nossa, fica muito bom. Deu bom. E ó, esse brownie aqui, outra dica. Como a Abby falou, um sorvetinho bom. Ah, mas tá frio na geladeira. Bota no microondas 15 segundos e serve com sorvetinho do lado, que fica incrível, tá? Bom demais. Olha que massa legal. Bom demais. Não vai fermento nessa massa, justamente porque ela não é pra crescer. É pra ser uma base, tá? Simples assim. Pega essa assadeira. O mais importante aqui, gente, é deixar a assadeira com papel manteiga pra sobrar. Tá. Porque eu vou colocar algo líquido depois em cima. Então isso é fundamental, tá bom? Faça um papel manteiga pra sobrar. Vai colocar na base. O seu forno, com certeza aí na sua casa, já está pré-aquecido. Porque você viu como o processo é rápido. Vai deixar ele pré-aquecido a mais ou menos uns 200 graus. Vai colocar essa base dentro por aproximadamente 20 minutos. Não mais do que isso, tá? É um processo rápido, tá? Eu vou colocar isso aqui no forno e vou tirar um que eu tenho pequenininho. 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 Ó. Tá vendo como é? Como eu falei aqui, ó. Belezinha. É importante que sobre aqui, tá? Pra depois você colocar o creme. Pra depois colocar, exatamente isso. Então já soa mais ou menos 200 graus pra gente poder colocar o creme depois por cima. Vou deixar de ladinho. Tá aí. E olha acho. Ó, nossa calda... Nossa calda já está pronta também. Já posso desligar. Já fizemos a parte do brownie branco. Vamos agora... Vamos concentrar agora na parte do creme de nata. A calda já está pronta. Vamos deixar ela esfriar um pouquinho. Numa panela aqui eu vou colocar o leite. Vou deixar o leite ferver. Enquanto esse leite ferve... É. Em uma outra tigela, eu vou misturar o restante dos ingredientes. Então eu vou colocar aqui, ó. O amido de milho. A farinha de trigo. E a água, por enquanto. Por que farinha de trigo? Porque vai pro forno. É forneável. Então qualquer creme de confeiteiro que vai pro forno, é... Tem que colocar a farinha de trigo. Porque senão, não assa bem. Tá? Então é importante que coloque a farinha de trigo. Vai separar aqui a parte, ó. Desse jeito que eu estou fazendo. Enquanto o nosso leite ferve. Pronto. Mistura bem. Tá pra tirar todos os gruminhos. Olha só que legal. Misturei bem. Vou colocar também os ovos e as gemas. Certo? Certo. Simples assim. Então fiz uma preparação aqui. Fiz um creme. Vou pegar o leite fervido e quente e vou derramar aqui devagarzinho, sem parar de mexer. Tá. Se eu ponho de uma vez só, acontece o quê? Vai cozinhar as gemas muito rápido. Vai dar um meletom. Vai dar errado. Então, ó. Leite quente, você vai fazer exatamente com o que eu estou fazendo aqui, ó. Devagarzinho, tá? E vai agregando tudo aqui dentro. Certo, Vianne? Eu acho tão bonito essas coisas, sabia? É muito legal, né? Porque não cozinha aqui a gema. E faz todo sentido. Todo sentido. Porque a questão do agitar aqui não deixa cozinhar, tá? Feito isso aqui, olha que fácil. Fez isso aqui, não tem mais problema. Vai pegar a sua calda e vai fazer a mesma coisa. Ah, porque ela também tá morninha. Tá morninha. Vai fazer... Deixa eu só tirar primeiro. Eu vou tirar primeiro as cascas aí, pra não cair. Você já aromatizou. E não precisa deixar, né? Não precisa mais, tá? Então, eu vou tirar a casca de limão e também a canela em pau, ó. Vou tirar aqui. Pronto. Fechou. Esqueci que tava quente. Não tem problema. É, então, cansei nisso agora. Tem minha mão, mas tudo bem. Não queimou, não. Ó, e aí você vai fazendo o mesmo processo, tá vendo? Ó, vai colocando aqui, porque dessa forma a gente agrega tudo aqui dentro, mesmo quente, não tem problema, porque esse líquido, Ab, vai pro forno. Ah, tá. Então ele vai cozinhar no forno, né? Vai cozinhar no forno, exatamente isso. Pode tirar. Muito obrigado. E aí você vai pegar isso aqui, vai colocar esse creme por cima dessa preparação, desse brownie, e vai levar isso aqui pro forno na mesma temperatura. Pra aproximadamente, ali, uns 200 graus, e vai deixar isso aqui cozinhando por mais ou menos, ali, uns 25 minutinhos. simples desse jeito. Simples assim. Claro, a quantidade que eu fiz aqui é pra um grandão daquele, tá? Isso aqui é só pra uma amostra pra vocês. Então dá pra você fazer um bem grande, desse jeito, com a quantidade de creme que eu fiz. Vai levar isso aqui pra assar, como eu falei, mais ou menos uns 200 graus, até dar essa tostadinha por cima. Tá. E aí tá pronta a sua preparação. Que delícia. Legal, não é, Ab? E aí, na hora de comer, a gente come em que temperatura, chefe? Olha, Ab, pode ser ou quentinho, como o pastelzinho de Belém mesmo, né? Ou você pode deixar ele na temperatura ambiente. Tá. Eu preferi deixar ele na geladeira, porque assim eu consigo desenformar melhor. Boa. Consegui tirar um pouco melhor, tá? E a gente não queimaria a boca. Exatamente. Porque daí quentão, você queima a boca. Creminho, né? Tem esse probleminha de queimar a boca, né? Mas olha só como fica legal. Fica muito bonito. Ó. Vou tirar daqui, ó. Pra você ter uma noção aí em casa. Tá vendo, ó? E aí a lateral, ela gruda um pouquinho. É normal, óbvio, né? O creme. E aí você tira aqui, ó. Puxa aqui. E tá feito o esqueiminho. Deixa eu pegar uma faca, pra eu conseguir cortar melhor. Fácil, Bianca? Eu gostei, sabia? Eu tô bem curiosa. Não, não é? Tá diferente? Muito diferente. E fica muito bonito. Fica legal. E fica como se você estivesse comendo um pastelzão de Belém. É, exatamente. De nada. Um pastelzão de Belém. Ó. Vamos ver se eu consigo tirar certinho aqui. Nosso tempo urge. É... Né, Bianca? É. Ele faz o quê? Urge. Porque já que a nossa diretora não fez nada com argila hoje, ela não tá tão calma igual a gente. A gente tá... Não tá mesmo. Eu tô bem calminho, viu, Bianca? Ela não tá muito não, mas tudo bem. Ela tá falando celulera. Celulera, ela fala pra gente. Celulera. Eita. Fica aí. É zoião esse aí que chama. É zoião, Bianca. Faz parte. Mas não é do jeito. Meu do creque. É. Da Andressa. Da Andressa. Pronto, ó. Agora vai. Agora acho que vai. Pronto. Aqui, ó. Meio desmiringuindo, mas foi. Não tô torcendo aí. Ó. Vou pegar esse pedaço aqui pra mim. Eu adoro esse pastinho de banho, sabia? Eu adoro também. Tão bom, não é? Aqui, ó. Ó. Ele fica compacto, né? Eu tô indo na frente. Pode ir, Bianca. Isso aqui tá incrível. Não tá saindo aqui. Saiu. Pronto. Tá aí. Não é ó. Que delícia. Que delícia. Não sujei mais aqui do que... Nossa. Esse creme é muito bom. Do que na... Na pauta ali. Na pauta. Pra gente dar tchau, Andressa. Pode bater palma, Andressa. Tá bom, hein? Ah lá, até caiu aqui. Nossa, que delícia. Duas receitas em uma, mas as duas juntas ficou incríveis. Ficou boa mesmo.